...dota de emprego, pelo menos dançando e cantando, se alivia a barra aí, olha aí, contrata o show do Edson. Vamos lá, e antes de falar isso, eu queria falar que eu tinha uma experiência maravilhosa, semana passada, que eu cantei num trio elétrico com a Margarete Menezes e aquela banda maravilhosa dela, que eu quero cantar um beijo, Margarete, muito obrigado a você. E o telefone de som é 021-021-286-3830. E leve tudo isso aqui pra sua casa, pra sua cidade. Ô, Caçulinha, o que que é, todo mundo fala que ele canta numa oitava, a oitava ninguém alcança. Você tem oitava aí no teu piano ou não tem? Tem, ele vai do médio... O que que é isso que o povo não sabe oitava? Oitava é a oitava prestação, ele tá endividado, isso é coisa de consórcio, que explica, Caçulinha, o que é oitava? Olha, olha a competência dele, a oitava quer dizer isso aqui, olha, dó, dó grave, uma oitava grave. Ele faz um dó grave e faz um dó sem vergonha, como é que é? Ele faz o dó médio e faz o agudo, agudíssimo. Só de pouquinho, é muito difícil fazer isso, Caçula. Dificílimo, você conta nos dedos as pessoas que tem assim, esse dó é pouquíssimo. Faz o dó grave, então. Ah, meu Deus do céu. Olha, atenção, a partir das 4h20, deixa eu já acordar, o cara tá no sofá, peraí. Atenção, minha senhora, é que acabou de comer o almoço que seu marido fez, aquele almoço, novela, suave e veneno. Às 4h20, o dó grave. Ah, mas eu tô... O dó grave é homenagem à sogra. Com esse ar-condicionado aqui, resseca, bando. Porém, a peruca dele comprou numa funerária, bando. Esse é o médio. Ah, é? Chega, né? Todos os dós, Manel, mais uma pra galera dançar. Edson Cordeiro, o homem dos dós. Olá, quem for macho que me siga? Olha aí, com o Fernando Pavão e o Rogério Matias.